E você que tá em casa já deve ter ouvido por aí a expressão Mulher no volante, perigo constante, né? A expressão sem graça nenhuma, né gente? Foi usada por muito tempo, mas não é bem essa realidade não, viu? Os números do InfoSiga desmentem isso e apontam que apenas 6% dos acidentes graves de trânsito envolve condutoras mulheres. Vamos ver. A menos que você viva em um local isolado, onde ninguém dirija, provavelmente já ouviu aquele ditado que diz Mulher no volante, perigo constante, né? Essa frase que a gente sempre ouve, né? A famosa frase é algo que muita gente, tanto homens quanto mulheres, acredita. Mas além de ser extremamente preconceituosa, um levantamento recente aponta que as mulheres não são apenas ótimas motoristas, mas dirigem até melhor do que homens. Quem derrubou o mito foram estatísticas apontadas pelo InfoSiga São Paulo, que recebe e apura dados baseados nos boletins e registros da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo. As mulheres se envolvem em menos acidentes graves de trânsito. Em 2017, apenas 6,4% eram mulheres, contra a maioria esmagadora de 93,1% dos homens. Seguindo o mesmo sistema, em 94% dos acidentes fatais, a principal causa é a falha humana. Para a Rosimari, instrutora de trânsito há mais de 20 anos, garante que não existe nada que torne homens mais aptos a dirigir que as mulheres. É basicamente uma questão cultural. Mas há diferenças distintas entre homens e mulheres quando decidem se tornar motoristas. Por eles terem um conhecimento já, vindo com esse conhecimento, então eles têm aquela autoconfiança deles. Então, essa autoconfiança demais que eles têm pode prejudicar futuramente. Eu quero dizer assim, nem todos, mas a maioria sim. As mulheres não. Por poucas terem conhecimento e aprendem na autoescola, então a gente acaba notificando a forma mais minuciosa de ensinar, ter mais atenção. Eu faço isso tanto com os meninos e com as meninas. Aqueles comentários que dizem que elas atrapalham o trânsito por serem mais lentas, entram por um ouvido da Graziele e saem pelo outro. Você pode estar dirigindo certinho, sempre tem um preconceito, sempre vai ter, todos os dias tem. E nós temos que superar isso. Há cinco anos, ela realizou o sonho de tirar a carteira de habilitação e comprou um carro há dois anos. Confessa que tinha medo nas primeiras aulas, mas justamente essa cautela fez com que seu comportamento ao volante fosse mais responsável. Eu dirijo por mim e pelas outras pessoas. Tenho que ter muita atenção, habilidade, paciência, principalmente, porque o nervosismo no centro de alguém às vezes te ofender, ou também, às vezes, você ter medo de alguma coisa. Tudo isso atrapalha. Primeiramente, paciência. Então, é bom agregar um pouco de empatia feminina no dia a dia, conduzir o veículo de maneira cuidadosa e lembrar-se sempre de que seu comportamento pode custar a vida de outra pessoa. E tem que lembrar que o carro é uma arma, né? Por isso, tem que tomar muito cuidado no trânsito e sempre dirigindo por você e pelo outro, independentemente se é homem ou se é mulher. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.